Ouvi dizer que vos apetece bacalhau, pois é exatamente o que eu vou fazer. Um bacalhau com purê de grão de bico e só o molho. Vou ligar a nossa placa Ayer e vamos colocar num tacho o azeite, o alho e o louro. 8 minutos em lume grande. A nossa placa Ayer tem uma área de cozedura, isso é muito importante. Imaginemos que temos um tacho maior ou mais pequeno, ela vai se adaptar. Isso é importante para que a nossa receita fique bem feita. Agora vamos colocar o bacalhau no forno durante 7 minutos a 200 graus. Com este forno da Ayer estou descansado porque a distribuição de calor é maravilhosa. Tem uma inteligência artificial muito boa. Enquanto temos o bacalhau no forno, vamos preparar a cobertura dele. Tomate com cassé, tomate seco, azeitona, alcaparra e azeite. Vai tudo para o nosso processador. O que é que eu escolhi para acompanhar este prato? Grão de bico, que vai ser em puré, na blender da Ayer. Vamos colocar o grão de bico, adicionamos pouco a pouco o azeite de alho até ficar super macio. O que é que falta nesta receita? Um molho delicioso. Como eu não gosto de desperdícios, como é que vamos fazer este molho? Vamos juntar as aparas, as espinhas, a pele, cebola, nata vegetal. E este molho vai sair, que é uma maravilha. Temos a nossa receita pronta, vamos empratar. Vai ser uma maravilha. 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 Obrigado.